Fala pessoal, beleza? Hoje a oficina está vazia aqui, final de semana, estou aproveitando para fazer vídeo para vocês, não tenho feito muito vídeo porque a correria está muito grande, a oficina está crescendo, a empresa está crescendo, cada vez mais baterias para a gente fazer então acaba não sobrando muito tempo para me dedicar ao canal, mas de vez em quando eu venho aqui com algum tema importante para apresentar para vocês hoje o tema é um pouco polêmico, eu não gosto muito de fazer esse tipo de vídeo, mas eu acho muito importante para a comunidade como um todo que é a questão de baterias novas, vale a pena comprar bateria nova, não vale a pena comprar bateria nova se deu problema no meu patinete, compro ou mando consertar? para quem segue nossos canais, provavelmente já participa também dos nossos grupos de whatsapp pode perguntar lá para os nossos clientes se valeu a pena consertar ou não mas hoje o vídeo é sobre bateria nova, acabamos de receber aqui na oficina uma bateria nova da Foston importada direto da Foston Paraguai, foi importada, foi emitido nota, tudo certinho, bonitinho foi através de um parceiro, que eu não vou citar o nome dele nesse vídeo, porque ele não tem qualquer responsabilidade no caso sobre a qualidade desse produto, eu pedi para ele importar, ele importou para a gente poder fazer o teste aqui para vocês, beleza? mas a Foston Paraguai enviou e segundo eles, estava tudo ok com a bateria, porque eles testaram a tensão dela se a tensão está certa, então está tudo certo, beleza? chegou aqui, a gente começou a fazer os testes, tá? eu vou mostrar agora a bateria para vocês verificarem que ela está 100% lacrada, original, bonitinha vou mostrar os adesivos dela, vou mostrar para vocês verem antes de eu abrir ela vou abrir ela para vocês verificarem aqui, tá? então, só para resumir, para falar um pouquinho antes aqui eu tenho uma ficha aqui certinha, já vou mostrar para vocês essa bateria, ela deu uma diferença de 26,7% menos carga do que deveria dar menos capacidade de armazenamento do que deveria dar, tá? vou virar aqui a câmera e já mostro para vocês aqui no detalhe essa é a bateria, na etiqueta ela diz aqui nessa parte que a capacidade dela é de 23,4 amperes hora, beleza? no teste que nós fizemos de aferição, ela deu 17,3 amperes hora, tá? então, capacidade original da etiqueta, capacidade aferida e um armazenamento de 26,7% menos, tá? questionei, o pessoal da Fauston via esse importador, tá? via esse parceiro nosso que fez a importação e o pessoal da Fauston falou, não, está tudo certo com a bateria eu testei antes de mandar, testei a tensão e eu não entendo nada dessa parte de capacidade, de amperes hora eu não entendo, só entendo de tensão testei no multímetro, mandou a foto que ele tinha testado no multímetro e que está tudo certo com a bateria, tá? falei que o correto seria ele dar um bom desconto nessa bateria porque ela veio com 26% a menos de carga então vamos lá, vou mostrar a bateria aqui agora para vocês estou mexendo ela aqui na mesa vou virar ó, tudo lacrado, bonitinho, da Fauston o pessoal da Fauston pode até ver o vídeo aí depois não tem nada rompido, nada com sinal de água, tá? a bateria realmente é muito nova um detalhe muito importante essa bateria foi produzida em 2021, no mês 3, tá? então já faz mais de um ano que ela foi produzida estava lá parada na Fauston e me venderam como sendo realmente novinha um lote novo e tal, né? falaram que era um lote novo beleza, está aqui nada aberto, está tudo bonitinho nenhum sinal de violação nela nada, nenhum sinal de água, tá? todas as etiquetas foram mostradas que é essa e essas duas os plugues tudo bonitinho tudo certinho eles vieram já fechado, tá? nós só tiramos aqui a fita creptinha aqui para poder realmente testar e está tudo ok agora eu vou abrir ela e vou demonstrar para vocês como ele está por dentro vou mostrar certinho como está por dentro ali e... e por que que ela não entrega isso, tá? porque que ela deve ter vindo de balanceada de fábrica vamos acompanhar aqui agora nesse vídeo vou cortar o vídeo agora porque eu estou sozinho aqui gravando vou abrir ela já vou até mostrar para vocês vou abrir ela por aqui vou cortar o termo retrátil vou remover o termo retrátil vou abrir a bateria pegar o multímetro que está aqui vou testar célula por célula e já venho com a folha de relatório para vocês aqui, tá? duas horas depois já tirei o termo retrátil tirei a proteção de plástico aqui as proteções delas de isolamento está tudo bonitinho os fios aqui estão colocados, tá? a princípio tudo em ordem tudo conectado bonitinho aqui onde passa o fio do positivo vai lá para o final aqui a conexão tá tranquilo então agora eu vou fazer a medição dos S vou terminar de tirar o papel aqui, né? o papel que isola e vou fazer a medição dos S colocando aqui na nossa ficha de diagnóstico também como eu vou ter que usar as duas mãos para usar o multímetro e tudo mais vou fazer as medições e depois volto com o resultado para vocês de como está o teste de balanceamento dela beleza? se tem alguma coisa anormal ali eu mostro também na sequência do vídeo já volto aí dois mil anos depois retornando aqui pessoal já fiz a medição de todos os S com o multímetro e a única coisa que eu percebi de diferente aqui é que tem um início bem pequeno ainda de oxidação aqui mas é só um início mesmo com o tempo isso provavelmente aumentaria um pouco mas é um início bem pouco aqui não dá para levar muito em consideração o resto está tudo ok na bateria nenhuma célula visivelmente vazada nem nada aqui está o resultado da tensão da medição aqui dos S os S que tem maior tensão tem 3,5 então eu tenho um dois três três S com 3,5 depois alguns com 3,4 outros outros com 3,3 um deles com 3,1 volts e um com 2,9 então quando esse daqui ele chegou na casa dos 2,8 2,7 a BMS corta tá então o que acontece a fábrica quando ela vai montar ela não faz como a oficina alta performance faz que é testar célula por célula verificar a capacidade de cada uma e aí montar de forma balanceada os S nenhuma fábrica faz isso não é só a Fauston nenhuma delas faz então se um dos S tem um azar de ficar com os S com as células mais fracas por exemplo esse daqui ficar com os S mais fracos com as células mais fracas ela vai diminuir antes então podia estar bem balanceada quando chegou aqui por exemplo a gente colocou para carregar esse teste só para deixar bem claro a Fauston entregou intenção de storage colocamos para carregar depois do carregamento nós colocamos para descarregar no painel de teste e aí ele descarregou até que a primeira até que o primeiro S chegasse em 2.9 aqui no caso 2.9 a BMS deve cortar com 2.8 depende tudo da programação dela mas como não tem como acessar eu não sei como está setada mas acredito 2.8 ou 2.7 então ela descarrega e quando esse daqui baixou ela desliga então você se tivesse no seu patinete você desligaria então qual que é o resumo se tivéssemos 23,4 amperes hora que foi o que foi comprado estaria ok se tivesse uma diferença de no máximo 10% beleza tranquilo mas a diferença é de 26% pessoal 26,7% é muita diferença e quando a gente cobrou a Fauston simplesmente disseram que eles testaram a tensão e está tudo ok se quisesse devolver lá no Paraguai para trocar a bateria e tudo mais só que eles não iam se responsabilizar por frete não iam se responsabilizar por nada então eu não ia fazer o meu parceiro que fez toda essa importação emitiu nota tudo bonitinho para a gente ter todo esse trabalho de levar até o Paraguai fazer a troca trazer de volta então nós vamos nosso objetivo realmente era desmontar ela para usar células em outro projeto tá nós vamos fazer um outro projeto um outro modelo então eu vou desmontar células vou testar células individualmente e vou montar outro projeto da forma correta mas eu não gostei muito da atitude da Fauston de não querer negociar isso daí não querer dar uma garantia não querer simplesmente se eximir e falar que olha a gente testou a tensão está tudo ok se quiser você compra outra tá então eu não gostei dessa dessa atitude deles aí então se me perguntarem vale a pena comprar baterias da Fauston eu vou dizer que não porque a experiência que eu tive não deram garantia e não se responsabilizaram pela diferença de capacidade tá e isso é o que acontece muitas vezes ah mas o patinete do meu conhecido lá do meu primo do meu amigo tá rodando 30 quilômetros o meu só tá rodando 20 quilômetros pessoal não dá pra garantir que a Fauston te mandou uma bateria boa mesmo no patinete novo não consigo te garantir isso tá então só se eu desmontar ela e testar célula por célula e remontar que essa daqui é novinha nunca foi usada tá zera 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 e tá desse jeito beleza então fica aí essa dica aí de compra de bateria não é só a Fauston que não testa célula por célula que não faz um balanceamento uma grande diferença é que essa BMS ela não é smart então ela não faz um bom balanceamento aqui das células tá e não dá pra monitorar via aplicativo beleza então essa é uma grande diferença deles fica a dica aí escreve nos comentários se gostaria de ver mais algum tipo de vídeo e desculpa pela demora pelo tempo tão longo aí de ficar sem postar vídeo mas a correria do dia a dia aqui tá difícil de dedicar tempo ao canal mas é isso aí galera abraço se inscreve no canal e deixa a solicitação de novos vídeos aí comentários aí que a gente vai acompanhando beleza abraço e aí Obrigado.